Oi! Oi! Oi, olha quem voltou! E oi, 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 oi. O Cuspe Rios aqui, tá? Olá, Brasil. Eu nem vi se vocês tavam limpinho aqui pra eu começar a gravar com vocês. Eu acho que vocês estão sim. Ó, primeiro Daily Vlog, eu vlog, sei lá como é que vocês querem chamar. Olha que lindo que tá. Olha, também, né? Seis da manhã. Desde que eu voltei de Maldiva, gente, eu não consegui ainda entrar no horário brasileiro. Ai, que problema, Jair. Coitado dele. Mas é verdade. Aí eu tô dormindo, tipo, cedo. Eu durmo, tipo, nove horas da noite e acordo seis. Minha cabeça até tá doendo um pouco. Eu acho que ele tá dormindo mais. Ou porque eu tô gritando, né? Enfim. Nosso combinado vai ser o seguinte. Deixa eu tomar... Se eu já fazer um café aqui ou um chá, alguma coisa. Por quê? Vocês vão acompanhar, gente, a partir de hoje aqui no YouTube, uma vida diferente. Então, quando... Nos dias que eu não aparecer no Stories, eu tô aqui gravando pra vocês. Mas, né? Aquela coisa tchutchu rapidinha, não. É um vlogzão. É um trem pra entregar, sabe? Eu quero coisa de 20 minutos. Pra vocês viverem, sabe? Pra você falar assim, o Han já tá aparecendo aqui uma vez por semana. Mas quando ele aparece também, ele traz um filme pra gente. Um filme. E a Netflix, tá? Eu já até avisei o povo dos Stories que o dia que eu sumir é porque eu estou gravando pra cá. coisas incríveis. Então, sempre espere aqui do YouTube quando aparecer a notificação aí pra você. Você clica porque você fala não, vai compensar. Eu vou me divertir. Vai me arrancar risadas. Humor e piadas. E vai valer a pena. Então, estejam prontos pra essa nova era. E pro começo de um vlog. Resende. Vlog. E aí? Acho que eu vou fazer minhas coisas aqui. Porque, né, vai ser melhor. Porque vocês não acreditam que eu estou indo fazer. Depois de séculos, eu vou começar meu dia malhando. Malhando, não estou falando sério. Mas essa parte vai ser muito rápida aqui pra vocês porque é chata. Mas eu vou tentar, gente. E vocês vão semanalmente acompanhar aqui se eu estou indo na academia. E eu tenho certeza que vai ser só dessa vez. A cara do outro, gente. Eu estou animado. Estou animado. Voltei pro YouTube, meu amor. Voltei pro YouTube. Voltei pra minha casa. Aqui é minha casa. Aqui é minha casa. Entendeu? E nadar. A gente vai nadar. Deus que me livre! Não! Nadar! Nadar! Deixa eu ver a temperatura lá fora. Não, gente. Está frio. Apesar de que a piscina está vazinha, ó. Não tem ninguém nessa piscina, entendeu? Por isso que eu fingo que é minha. Nos stories. Ó, eu decidi fazer um chá que é um chá japonês que eu sei que dá energia. Porque eu sei que se eu descer na academia minha energia vai embora na hora. Então eu vou fazer esse chá que eu sei que a gente vai colocar água fervendo colocar uma colher adicionar água quente mexer. Bem facinho. Deixa eu vou água quente e eu tenho sabo que é um negócio que tá assim ó. Ó o cachê até pra gente confritar a bolo. Ô Deus! Onde está a varinha que roda, Deus? Ó aqui, ó. Como é que está? Gente, me roubaram. Achei. Tava fazendo drama, gente. Achei já. Ó. Não, e é super chique, né? Fazer matcha. Que é que é chique. Joga tudo isso. Deus, pai, que é amargo pra caramba. Se eu não for mentindo, é muita amargo. Mas dá uma energia... Entrou na minha goela. Dá uma energia e tosse. Ai, gente. Muito barista. Ai! Vou falar um negócio pra vocês. Eu nem sei o que que eu tô... Olha, o trem parece uma poção mágica. Eu nem sei o que que eu tô inventando. Sabe aquelas decisões que você toma e você arrepende? Eu nem sei o que que eu inventei de malhar. Que agora eu vou ter que ir. Entendeu? E o Lucas agora também vai me enfermizar. Pô, tá uma ventania aqui. Tá uma ventania. O outro tá ali no fundo, ó. Fingindo, né, gente? Viu que eu peguei o celular e comecei a fingir que tava malhando. Mas aqui, eu vou desligar isso aqui, que tinha mais gente aqui do meu lado, né? Até podia abaixar a máscara agora pra dar uma respirada. Mas, ó, aqui. Eu não tava correndo na esteira, não. Eu não tava planando. Eu acho que o vento até me dava um impulso maior. Voltamos! Gente, malha é bom demais. Bom dia! Bom dia! Malha também! Nossa, eu chutei aquilo ali. E contive a dor. Vocês perceberam? Deixa eu fazer um café da manhã agora, gente. Vou ensinar uma receita pra vocês. Top, tá? Eu tô amando, eu tô amando. Eu tô amando essa era vlog, entendeu? Eu tô me sentindo fazendo os stories aqui. E eu sei que vocês amam os stories. Então, vamos lá. Bem-vindos ao Cozinha com Rangel. Mentira, Cozinha com Rangel. Mas vou ensinar a fazer um café da manhã que é bem gostoso. Vou mostrar os ingredientes pra vocês. Inclusive, também, inclusive, no Rangel lá no Instagram. Que a gente é todo multiplataforma, gente. Então, pode acompanhar tudo. Vamos lá! Tá precisado um pão. Pão de forma. Pode ser qualquer um. Eu comprei esse integral. Que, né? Se eu fui na academia, pelo menos o pão tem que ser integral. Tomate. Pode ser tomatinho. Pode ser tomate normal. Um limão, um avocado ou abacate, ovos e manteiga. O que você vai fazer primeiro? Ah, inclusive, chama avocado toast. Que vocês já devem ter visto por aí o povo comendo. Eu vou ensinar pra vocês a fazer. E vocês vão ver que é bem babado. Às vezes, eu faço na airfryer. Mas, dessa vez, eu vou ensinar a fazer tudo no negócio aqui. Vamos lá! Primeiro, a gente vai gostar desse pão. Então, vamos colocar os pães. Vamos lá, gente. Aqui no meio, gente, eu vou passar um pouquinho de manteiga trufada. Eu gosto. O Lucas não gosta. Bacana, Angel. E aí, a gente vai ficar por conta agora de fazer... O que é isso? A gente tá queimando já o pão. Ó, agora a gente vai fazer a parte do avocado. A parte do avocado é o quê? A gente vai abrir esse avocado. Pegar limão, espremer junto numa tigela e amassar tudo. Vou mostrar como isso funciona. Inclusive, não deixando vocês esquecerem que a gente tá com um formato novo. Que não é pra vocês darem like. Que é pra vocês inscreverem. Que é pra ativar a notificação, que agora é um vlog por semana. E vocês vão se divertir, vão rir. Ó, gente, é muito fofo, né? Igual um emojizinho. O que você vai fazer? Arrancar toda essa parte. E jogar aqui dentro, ó. Dentro dessa vasilha. Então, eu tô usando avocado, gente. Que é esse menorzinho. Mas vocês podem usar abacate. O lanço do abacate é que o abacate tem que tá maduro. Tá tudo errado. Assim, né? Se eu conseguir... Eu amo, gente. Que sai igual uma bola de sorvete. Ó, secado assim, ó. Mas sai igual um sorvete. Ó, tirou as bolinhas de sorvete. Agora vai, espreme limão em cima. E aí você vai jogar sal. Que é pra completar. Lembrando, né, gente, limão e sol não dá certo. Então, lava a mão, hein? Enquanto isso, agora eu já vou botar os dois ossos pra fazer. E a massa é isso aqui. O sorvete. Vou pegar um trem de amassar. Já vou aparecer com o negócio pronto agora. Não sei de ensinar. E tcharam! Olha só. É, tem uma diferença entre eles, né? Mas eu posso explicar. É porque esse aqui o ovo deu todo errado na hora de tirar. Amor, vem, vem! Veio todo mundo alongado. Olha, o seu, no caso, é aquele ali. Mas eu posso explicar. Porque esse aqui eu fiz com manteiga trufada. E aí eu não queria ter errado no seu. Pra você não achar que eu tava... Mas tá tão bonitinho. Tá bonitinho, não tá? Eu amei. Então ótimo. Vamos comer logo, vem. Vamos. Que delícia, tá? Que... Nossa, eu cuspei um pedaço de ovo. Que delícia. O Lucas rapou o prato, eu rapei o prato, ó. Quem fizer, me marca. Eu já ensinei uma vez no Instagram. Mas eu já ensinei fazendo airfryer. E também eu vi muita gente fazendo. Mas faz desse outro jeito. E me marca. Nossa, gente, eu com certeza sim. Um dia eu vou saber fazer muitas coisas pra cozinhar pros meus filhos. Aquela comida farta, sabe? Pra eles falar assim, meu pai sabe cozinhar. Porque meu pai mesmo, meu pai, pai, ele sabe cozinhar. E é uma delícia, porque ele sempre faz churrasco, risoto. Um monte de coisa gostosa, sabe? Eu adoro o churrasco dele. Ai, que delícia. Ai, Deus. Tá, né, gente? Ó, vou tomar um banho. Vou fazer um skincare. Como se eu fico pensando. Como é que ia ser se eu fosse pai, hein? Como é que ia ser? Porque, né? Eu tinha que começar a treinar já pra ser pai. Tá vindo umas ideias aqui na minha cabeça. Vocês me conhecem, né? Eu tô pensando em eu ir no shopping. Atrás daqueles bonecos que faz tudo. Que mexe, que chora, que tem que cuidar. Pra hoje, no vlog de hoje, a gente treinar como ser pai. Vou comprar um bebê pra treinar como ser pai. Será? O Lucas vai me achar um maluco. Será? Tá, vamos tomar um banho e vou pro shopping. Tá, vamos, 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 vamos. Partimos shopping! Gente, vou falar uma coisa. O Lucas tá entendendo nada, tá? O Lucas já tá entendendo nada. Mas a gente tá indo. Você tem algo a dizer? Eu só embarco nas suas aventuras, né? Que eu posso fazer. A gente tá indo comprar um filho. Eu quero de verdade. De verdade não vai rolar. Porque de verdade chora e não tem como dar pra mãe eu tirar a pilha. Né? Pois é. Eu tô indo pro shopping agora, que o shopping vai abrir. E por que eu tô indo pro shopping tão cedo? Porque eu não tô afim de shopping cheio. Eu tô afim de só chegar, correr pra loja, pegar as coisas e pronto. Vocês acham que vai dar tudo errado, né? Chegando lá vai tá cheio, o povo já vai tá todo lá. E assim vai. Mas ó, eu tô animado. Eu espero, do fundo do meu coração, que tenha esse boneco que eu tô construindo na minha cabeça, sabe? Que vai mexer, que vai dançar, que vai chorar, que vai querer fralda pra gente realmente treinar como ser pai. Sei lá que eu tô arrumando, gente. Mas eu sei que vocês estão amando em casa. Chegamos! Gente, inclusive eu parei num lado que já tem uma loja de brinquedo. A gente já pode começar procurando nessa. Se vai ter nossa doll, que a gente tanto sonha. Nossa filha. Que? Eu me animei. Você não tava animado, não? Ah, eu tava achando loucura agora. Eu tava achando loucura. Vamos inclusive ver o que já tem aqui na porta. Olha, nunca vi essa na minha vida. My garden, baby. Bebê do jardim. Não, eu quero uma bebê que mexe, que fala, que anda. Que vai ser o olho da cara, mas pelo menos ela vai cumprir. Pra eu servir conteúdo aqui pra vocês. Por isso, você já tem que dar até o like. Ai, meu Deus. Olha esse, ô Lucas. Que gatinha. Gente, as bone... Eu acho que é esse que a gente quer. Eu queria menina, mas agora eu gostei desse menininho. Ai, gente. Qual será que a gente vai, hein? Olha, o que você acha desse? Meu bebê nasce assim, tá? Se eu fosse teu bebê, eu nasce assim. Nesse jeito aqui, ó. Olha esse aqui, anda de carrinho, gente. Que babado. Aí ela trouxe essa aqui pra gente ver. Essa aqui faz o quê? Ela anda, você ensina ela a andar. Ah, mentira. E se ela andar, ela tem um chocalhozinho e ela vai conversando. Não, tô passando. Mentira. E ela fala português? Fala português. Sem frases? Sem frases de função, deixa eu ver. E tem mais ali? Segura aqui essa, pra gente já ficar de olho... Eu tô de olho nessa já. Essa interage o quê? No telefone. Gente, essa aqui ia ser minha filha. Essa aqui sim ia ser minha filha. Olha isso. Eu gosto das bebês que falam português, que as que falam inglês a gente não entende nada. Qual você acha mais chique, hein? Eu tô dando conta dessa, que não cala a boca. Ela tá gostando de falar no telefone. Chega, chega. É tua filha mesmo essa. Nossa, essa é. Não para de falar. Ela não para de falar. Agora aqui anda, né? Mas as duas falam muito, ó. Pelo que a gente tá vendo. Eu já entendi. Não é sua mãe que tá aqui. Chega. Ó, diz que essa aqui engatinha. Ah, e ela dança também. Fica de joelho e dança. As fases, gente. E essa aqui diz que acende até a bochecha. Essa não cala a boca. Em nome de Jesus. Eu não vou te levar, que você não para de pedir atenção. Você cria a paciência. Nossa, não. Tá igual a tua história, os bonecos que... Essa chora? Chora. De verdade? Não tô acreditando, mentira. E essa aqui cresce o cabelo? Você penteou o cabelo dela, ele vai crescendo como se estivesse crescendo, né? Aí quando você passa a tesoura, ele entende que tá cortando. Aí ele diminui. Gente do céu. E é no pau. Que boneca é essa? E o merchan vem, tá? Que eu tô mostrando aqui as bonecas, tudo da mesma marca. Aí já viu. Ah não, até que essa aqui não é não, vou ficar filmando mais a Cry Babies. Pra você ver que eu não tô fazendo merchan nenhum ao mesmo tempo. Eu tô na dúvida, qual que você acha que a gente vai, hein? Eu gosto dessa aqui. Não, essa não cala a boca. Essa já não cala a boca aqui, imagina. O que ela vai fazer com a gente? Oi, mamãe. Eu gosto daquela que interage, poxa. Mas todas interagem, não é? Todas interagem. Todas interagem. É porque essa aqui foi acordada na fábrica, entendeu? É bem o seu estilo. E a verdade é que ela tem sensor de presença, né? Então quando passa, por isso que ela fica mexendo. É que vamos pensar na personalidade. Essa daqui tem a mais a ver com a gente. Ai, Deus, pai. Eu acho que a do cabelo a gente já pode deixá-la de lado. Eu fico realmente na dúvida. Essa aqui que eu gosto que anda, eu gosto. Mas ela tá igual um dinossauro pra cima. Aí eu não sei também se é a vibe. Essas daqui são iguais, né? Faz cócega. Ela começa na fase recém-nascida. Depois ela vai pros primeiros passos. Depois ela... Ela... Quase uma criança. Ah, mas essa não fica falando. Essa aqui. Não. Hum, então essa aqui também não. Então a gente realmente tem que ficar na dúvida entre essas duas. Compramos a doll, tá? Compramos a doll. A doll tá conosco. Não vou revelar ainda qual é a doll. Mas já digo uma coisa. Se vocês quiserem a outra também que a gente deixou pra trás. Vocês podem pedir que eu volte e faça. Que agora, meu filho, que eu tô de volta no YouTube. É assim. Agora vamos pra casa. Ó, chegamos em casa. Estamos esquentando um caldo, gente. Que a gente ama um caldinho. A gente tá esquentando caldo de feijão e caldo verde. Caldo é sopa. Ah, é. Caldo é sopa. Tem isso. Porque em Minas a gente chama de caldo. E o Lucas, que é de São Paulo, chama de sopa. Então, enfim. Vou trazer o tripé pra gente abrir a bebê. Tá? Que, inclusive, eu tô com um dia cheio de coisa. Cheio de público, não tem pra fazer. E eu tenho certeza que eu vou viver literalmente o dia do pai. Que essa bebê vai chorar. Vai pedir atenção. E eu vou ter que jogar ela daqui de cima. Cá está ela, Brasil. Cá está ela. A birulinha. Toda birulinha. Toda birula. Vamos lá. Qual vai ser o nome dela, hein, Lucas? Inclusive, já pode ir colocando ideia aí embaixo de mais coisas. Tá ali a câmera. De mais coisas que vocês querem que eu faça por aqui no YouTube. Antes, deixa eu falar uma coisa. Verdade, esqueci. A que a gente pegou foi essa. A gente fez todo um mistério. E eu não contei que a gente pegou foi essa. Gente, a gente pegou a Elza. Ah, ele já cismou de chamar ela de Elza, gente. É o nome dela, Elza. Ele disse que a outra vai ser Ana. E a outra vai ser Ana. Só vocês convencerem a gente a pegar a outra. Que a gente pega a outra. Ele tá cismado que ele vai comprar a outra boneca. E aí, a gente vai cuidar da Elza e da Ana. Elza vai ficar gritando aqui. Eu quero ver quando elas... Quero ver quando a noite elas vêm andando pra cima de você falando Tatá, hein. Olha, meu querido. Ó, já liberei ela. Tá. Essa é a Elza? É. Tá. A Elza é loira. Agora a gente tem que ter uma que é loira. Ela chama Malu. Não, é Elza. Já tá aqui o nome dela. Não, Rata. Mas não. É o manual. Rata. Gente, por que ela já vem com o nome? Achei um absurdo. Olha só. Diga a Malu as seguintes palavras pra ela aprender a levantar e andar. Gente. Vamos ligar a Malu pra entender qual que é a vibe dela. Onde tá o manual da Malu? Só tem esse? Malu, é Elza. Elza, Elza. Ó. O que que você... O Lucas riscou. Escreveu Elza. Malu, não. Elza. Vamos entender. Deixa eu ligar ela. Minha primeira filha, gente. Olá. Uhul. Eu te amo muito. Você nem me conhece. Sou seu pai. Quer brincar? Quero. Me dá suas mãozinhas. Isso. Isso. Mãozinha. Ai. As mãozinhas, Neno. Me dá suas mãozinhas. Você vai me dar um abraço? Dou. Uhul. Nana ela. Nana, Nana. Ah, é hora de dormir, Malu. Elza. Eu estou aqui. Eu tô vendo. Holograma. Ai. Eu não consigo andar ainda. Você pode me ensinar a ficar de pé? Como que eu ensino você a ficar de pé? Fala. Eu quero andar. Já entendi. Nossa, tem tanta regra pra fazer ela ficar em pé. Malu. Para. Elza. Me coloca no chão de barriga para baixo. Olha aí. Não tem que falar nada de nome. Pode me dar um abraço? Não tem que estar escrito. Já tô dando a mão, doida. Ok. Eu vou tentar. Uhul. Pode. Nossa, ela tentou. Tentou o Rolls, hein. Malu. Você me ama? Amo. Mas seu nome é Elza. Ih, gente. Ela quer ficar assim. Ela quer ficar assim. Eu entendi. Ah! Você pode me ajudar? Ah, pronto. Você tava em pé já, falsa. Ok. Eu não sei levantar. Ai, tem que segurar a mão dela. Você pode me ajudar? Não. Espera ela descer de novo, ó. Vai. Ok. Eu não sei levantar sozinha. Você pode me ajudar? Eu tô te ajudando. A gente tá te ajudando há muito tempo já, Malu, Elza. Assim o povo não tá vendo, Malu. Eu não sei levantar sozinha. Tá com problema? Você pode me ajudar? Ela deu de ser. Calma. Gente, não. Cala a boca, então. Então... Então dorme. Malu. Elza. Malu. Elza. Nós estamos tentando te ajudar. Ah, não. Eu vou lá devolver? Você pode me ajudar. Que filha é essa, velho? Tô toda errada. Eu não sei levantar sozinha. Você pode me ajudar? Malu. Vai me dar um abraço? Doce. Ai, que mãozinha quentinha. Olha o que eu sei fazer. Eu alcanço meus pedinhos. Ai, linda. Alcanço o pé. Deita. Opa. Deitou, deitou. Não, amor. Isso. Você quer dançar? Você não faz nada. Ela vai uns pouquinhos no tempo dela. Olha como eu tenho que sentar. É só faz isso, tá? Senta, levanta. E o manual, gente, é muito complexo. Porque é pouca coisa, ó. Levanta. Vamos andar. Vem, filha. Anda. Ai, ainda não consigo andar. Consegue sim. Vem aqui. Vem aqui. Me dê suas mãozinhas. Um. Aê, tá me dando. Três. Quatro. Oi, oi. De pouquinho em pouquinho, eu irei a terceira andar. Mas você não fez nada. Nossa, gente, que trem difícil ter filho, viu? Vai ser nada fácil. Eu cheio de coisa pra fazer, pra trabalhar. Tenho que cuidar do filho. Vem aqui. Você segura a minha mãozinha? Segura. Segura. Vem aqui. Ok. Eu vou tentar. Vai tentar. Não solta, não. Não, não. Não consigo mais. Mas não tentou direito. Não. Eu com os publi tudo aqui pra gravar, gente. Eu com os publi tudo pra gravar. E a minha filha, ela não evolui. Vou deixar o outro pai com ela ali. Por enquanto. Pra fazer os trinques eu preciso. Diz que ela tá andando. Lucas, diz que ela tá andando. Eu tava ali gravando uma publi ali do lado. Tocálio. Tocálio. Olha o que eu tenho. Tocálio bonito. Ai. Passado. Nossa, ela cresceu tão rápido. Eu já até gosto mais dela. Ela não dançou ainda, né? Dança. Dança. Olha o que eu sei fazer. Lá, 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 lá. Ela tá dançando. Só que ela tá travada, tadinha. Olha, indo de ré. Doida que soca. Vamos lá. Quero brincar. Ai, que bom. A máquina de... Se é a máquina de... Se você deixar eu falar. E se é a máquina de lavar a louça. Você que tá lavando as louças. Que quando você crescer, você vai lavar. Ficou feliz que vai lavar a louça. Aqui. Biscoito. Quer biscoito? Quer? Hum, que delícia. Ó. Hum. Me dê suas mãozinhas. Ah, mão não. Isso dá biscoito. Toma, ó. Come. Vovô? Gostou? Tonto. Me dê suas mãozinhas. Ai, toma. Tonto. Mãozinha. Nada com nada, né? Eu queria ter atenção. Ai. Ficou meio bom, né? Vamos lá me dar um abraço? Um abraço depois. Nós estamos vendo o filme. Olha que pipoca, ó. Você quer dançar? Não quero dançar. Estou vendo o filme. Eu quero andar. Não vai andar, menina. Então, vem o filme. O filme está bom. Pede o filme. Não, vem o filme lá, linda. Vê. Vê o filme lá com o pai. Isso, olha lá. Vê o filme com o pai. Vê. Uhul. Eu também te amo, filha. Gente, ó. Até o próximo vlog semana que vem, tá? Manda beijo pro povo. Eu quero brincar. Eles não querem brincar agora, não. Até mais, gente. Ideias aqui embaixo. Ideias aqui embaixo do que vocês querem ver, tá? É, dorme. Até mais. Até o próximo vlog. Beijo. Começa a pipoca, viu, doida? Vamos comer? Experdiçar também não vai. Tá achando que o dinheiro cresce na água?